Pela primeira vez no Shop Tour, a ponta de estoque da Salva-Vidas, certo, Júlio? Certo. Da Salva-Vidas e da... Wayback. Que você vai encontrar aqui num preço fantástico. Você vai pra praia, ainda dá tempo. Você quer ir pra Bahia, vai pra onde você quiser. O importante é que você vá e curta muito esse solzão. Pra começar, a gente vai falar dos biquínis aqui. Ponta de estoque também. Ponta de estoque. A partir de quanto? Cinco reais. A partir de cinco reais. Você falou desse tecido aqui, por exemplo? A textura. Quanto? Preço loja, cinquenta reais. Por aí? Por aí. Aqui, a partir de... Cinco reais. Esse tá cinco reais. A partir de cinco reais. Aqui, ó. Cinco reais. A partir desse preço, você vai encontrar o biquíni que você quiser. Dá só uma olhadinha nesse aqui. Você vai ficar paquita, não vai? Com certeza. Na praia, você vai arrebentar. Agora, moda verão, você encontra aqui. Vai encontrar também a liquidação. Vamos falar de liquidação. Vamos falar de ponta de estoque. Como é que não vamos falar? Ponta de estoque. Olha, o preço é fantástico. Aqui você tem moletom. O que mais, Júnior? Moletom. Hã? Calça camurça. O que mais? Moletom. O que mais? Glusa camurça. Olha só essa blusinha. Mini saia. Saia de veludo. Olha só. E aqui, ó. Tudo isso aqui pra você. Essas blusinhas aqui também. Canelada. Canelada. Quanto? Tendência. Quinze reais. Quinze reais. Qualquer peça dessa, quinze reais? Quinze reais. Tá bom. Aqui, ó. Cor se lê. Olha. Trash. Isso. Sarja com lycra. Sarja com lycra. Aqui, ó. Jeans com lycra. Você tem blusinhas. Olha só. Dupla. A partir de sete reais. A partir de sete reais. Olha só. Xerja com lycra. A partir de sete reais. Sete reais. R$29,90. Calça jeans stretch com zíper no meio. Essa daqui, qual é essa lavagem? Essa é o dirt. O dirt. Sujinho. Tem aqui, ó. Com zíper lateral. R$29,90. É isso? R$29,99. Não dá pra acreditar. De segunda a sexta das... Dez às dezoito horas. No sábado e domingo das dez... Das dez às dezoito horas. Também? Também. Aqui é João Cachoeira. R$1.152. Telefone? R$820-3366. Salva vidas. Vem nessa.